O estresse pode impedir a mulher de engravidar. Bom, antes de nós estarmos conversando um pouquinho sobre a fertilidade da mulher e também do homem, eu já conto aqui embaixo com o seu like lindo e escreva nos comentários, estou aqui! Olá, aqui é a Patrícia Moreira. O estresse pode impedir a mulher de engravidar. Bom, este é um dos primeiros passos em que a mulher precisa se atentar, pois o estresse e a ansiedade, segundo a sociedade ginecológica, tem poder sim em alterar o ciclo da mulher, impedindo até mesmo a liberação do óvulo para a fecundação, deixando a mulher com uma menstruação irregular ou até mesmo espaçada. A melhor forma para verificar se a mulher está fértil é dar uma atenção ao seu ciclo menstrual. O seu ciclo menstrual vai descrever como está funcionando o seu aparelho reprodutor. Então veja, um ciclo irregular, uma menstruação ausente, é sinal de problemas. Você precisa primeiramente cuidar do seu emocional, evitar o estresse, discussões do dia a dia por pequenas coisas. E o segundo passo é buscar a ajuda de um profissional ginecológico para solicitar exames, uma ecografia, a fim de estar diagnosticando e tratando. Foi comprovado que mulheres que conseguem controlar o estresse têm mais vantagens nos tratamentos contra a infertilidade do que aquelas que mantêm o estresse em um nível mais elevado. Foi comprovado também que o estresse afeta na diminuição da produção dos espermatozoides, atrapalhando até mesmo a mobilidade deles, onde poderá afetar a fertilidade masculina. Então, a melhor forma para você estar lidando com essa situação é buscar a ajuda de um profissional e reconhecer que o estresse e a ansiedade é o primeiro e o mais importante passo. Bom, eu já gravei dois vídeos com dicas para estar aliviando o estresse e a ansiedade. O vídeo se chama Primeiro Passo para Engravidar. Como lidar com o estresse e a ansiedade. Vou deixar para você o link desses vídeos aqui embaixo na descrição. Você precisa assistir. Bom, eu espero que este conteúdo tenha te ajudado. Já compartilhe este conteúdo aí no Facebook. E eu então te encontro já no próximo vídeo. Até lá!